Música Esse é o espetáculo Body Play que será apresentado na noite dessa sexta-feira no Teatro Zé Leoguin em Epatinga Para apreciar um pouco mais e saber de tudo que vai rolar no palco do teatro Vou conversar com o Chaim Geber, que é o diretor do espetáculo E também com o Godoy, que é o curador do Enarte, que está aí na 15ª edição Começando então pelo Chaim Chaim, esse faz parte, esse espetáculo, de um projeto grande Você está rodando o mundo com ele Conta para a gente o que é esse projeto O projeto Body Play, ele nasceu da coreografia Body Play do espetáculo Que é uma celebração do corpo humano Uma celebração dessa máquina, desse mecanismo que nós temos e que nos une como seres humanos E o projeto, ele vem dessa necessidade de integração com outras culturas, outros povos, outros costumes Então nós abrimos espaço sempre para artistas locais se unirem a nós no palco O processo de contato é de duas semanas E nessas duas semanas nós, além das aulas e ensaios, nós participamos da vida local de onde estamos Não só a vida artística, mas o cotidiano, o dia a dia Para que os bailarinos também saibam e se contaminem, se integrem nesse ambiente em que nós vamos apresentar o trabalho Xaim, você é brasileiro, mas vive há 20 anos em Berlim, na Alemanha Aqui com a gente, que a gente acompanha ao fundo, Roberta, italiana, Selene, espanhola Então você tem uma companhia na Alemanha e vocês então rodam o mundo E como você disse, fazem esse mergulho na cultura local E no palco hoje vão ser oito bailarinos de diferentes nacionalidades Exatamente, hoje nós teremos da companhia a Selene, que é da Espanha Roberta, italiana Tsuki, que é australiano Eu, brasileiro E dois de patinho, que é o Luciano, que também faz parte da Híbridos O Johan O Wellington, que é de Panema E a Bebel, que veio do Rio de Janeiro participar desta oficina com a gente E ao longo desse período que vocês estiveram aqui no Brasil, aqui em Patinga, vocês realizaram algumas atividades Sim, ontem mesmo nós fomos visitar uma exposição sobre o congado, que eu acho lindo, que está aqui em Patinga Fomos visitar o Centro Cultural dos Minas E em Belo Horizonte também participar de vários eventos, feiras e comidas locais A gente está acompanhando as meninas ali atrás, também acompanhando um pouco desse espetáculo Então, como você disse, são diferentes partes do corpo humano retratado Exatamente, a ideia é olhar o ser humano como ser humano Que, a partir do momento que nós esquecemos as diferenças políticas, religiosas, culturais, raciais E essas coisas que nos vêm através da história E nos olhamos como seres humanos O entendimento fica muito mais fácil E, inclusive, a última parte do espetáculo nós fazemos de olhos vendados Criando estruturas que um apoia ao outro Independente do que o outro seja De gênero, raça ou crenças Obrigada, Chaim Vou conversar agora com o Godoy, que é curador do Enarte Chegando então nessa 15ª edição É um projeto também bem bacana de divulgação da nossa cultura aqui do Vale do Aço Isso, a gente está muito feliz de estar debutando Fazendo aí essa 15ª edição Esse ano com a proposição Dançar em Tempos de Pandemia Outrora e agora preparando para 2023 Porque a gente sente, inclusive politicamente, que é o momento de a gente avançar A gente acaba de ficar um ano e oito meses com os teatros fechados Estamos super emocionados porque vai ser a primeira apresentação de dança Depois que os teatros reabriram E a gente começa muito bem Começa recebendo uma companhia da Alemanha E uma companhia parceira de anos O Chaim Jeber, esse é o quarto trabalho que a gente tem a felicidade de fazer junto Então queria convidar todas, todos e todos que estão em casa nos acompanhando Para hoje, às 20 horas, no Teatro Zélio Guim Assistirem, com entrada gratuita, o espetáculo Bodyplay E o Enarte também vai ter outras realizações, né, esse ano? Sim, a gente começou, na verdade, a semana passada, dia 26 de outubro Com uma residência artística, com a companhia Com mais 14 pessoas, inclusive gente fora daqui da região Veio gente do Rio de Janeiro, de Ipanema Para poder participar dessa residência Hoje tem essa apresentação E a semana que vem, 12, 13 e 14 A gente tem um grupo de trabalho Exatamente para poder pensar proposições de dança Para 2023 Qual que é o tipo de colaboração Qual que é o legado que essa edição de debutante, né De 15 anos do Enarte Pode deixar para a dança A gente convidou e vai estar participando Adriana Banana, que é curadora do FIJ de Belo Horizonte Naise Lopes, que é curadora do Panorama Rio Dança Do Rio de Janeiro Tereza Rocha do Ceará Uma galera de vários lugares do Brasil Para poder pensar, junto com o Híbridos Proposições para a dança Obrigada, Godói Então, reforçando o convite, o espetáculo Nessa sexta-feira, às 8 da noite No Teatro Zé Leoguin No Cariru, ingressos de graça O ideal, assim, para você não perder a oportunidade, né Retirar pelo site Eventim Ou então no Centro Cultural Uzi Minas No Shopping, ou mesmo no Teatro No bairro Cariru Vamos ficar mais um pouquinho com a dança, então No Shopping, ou mesmo no Centro Cultural Uzi Minas No Shopping, ou mesmo no Centro Cultural Uzi Minas No Shopping, ou mesmo no Centro Cultural Uzi Minas No Shopping, ou mesmo no Centro Cultural Uzi Minas No Shopping, ou mesmo no Centro Cultural Uzi Minas No Shopping, ou mesmo no Centro Cultural Uzi Minas No Shopping, ou mesmo no Centro Cultural Uzi Minas